Eu sei que sonhos são pra sempre Eu sei aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei Se os dias são pra sempre Guardei você no coração Eu vou correndo atrás Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra é encontrar minha paz Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou seguir Oh, 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 oh Be same for me Oh, 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 oh Oh, 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 oh